Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. E lembrando, se não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, deixa aquele like com a gente. Galera, hoje a gente veio falar aqui a respeito do carregador da Kula, que é um carregador GAN, G-A-N, exatamente. Caso vocês não conheçam, o carregador GAN, ele tem na sua composição um material que atende pelo nome de nitreto de galho, exatamente. Que já é conhecido aí na tecnologia há um bom tempo, desde 1990 ele já é usado para confecção de radares, etc. E recentemente tem sido usado também nas inovações tecnológicas e é um material que sem dúvidas promete trazer muitos benefícios aí para a gente, sobretudo porque ele é muito mais eficiente do que o silício, por exemplo, e também permitindo a carga super rápida, exatamente. Então eu vou fazer um unboxing com vocês, vou falar a respeito de algumas curiosidades sobre esse produto e caso vocês tenham interesse, já vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários o link para vocês adquirem o seu carregador GAN, no caso da marca Kula. Espero que vocês gostem bastante e bem, vamos ao que interessa, vamos mostrar aí o produto para vocês. A caixinha, ela é até bonitinha, já essa embalagem aqui de dentro já é mais simples, mas de toda forma a caixa externa é bacana, vem algumas instruções em chinês, se não me engano, enfim, não dá para ler isso aqui não. De toda forma, vamos ao carregador GAN, GAN. Galera, é muito bonito, hein? Muito bonito mesmo. Ele tem duas entradas, como vocês podem ver, no caso uma é uma entrada PD tipo C também e a outra é uma entrada USB tipo A. Lembrando pessoal, a entrada tipo C ou mesmo PD, vocês conseguem carregar o seu celular com uma potência de até 65 watts. Já na porta USB tipo A, vocês conseguem carregar o celular de vocês a uma potência de até 20 watts, o que já é bastante, mas 65 é muito melhor. Inclusive, vou testar aqui no meu celular, não tenho dúvidas que ele vai aparecer na telinha ali do celular a mensagem de que ele está carregando em uma velocidade super rápida. Vou mostrar para vocês também um pouquinho desse carregador, mas gostaria de falar também a respeito desse elemento químico que compõe ele, que é o nitreto de galho, que graças a Deus está sendo cada vez mais implementado aí nas tecnologias, nos equipamentos. Além dele garantir que você tenha equipamentos de menor tamanho, ou seja, você economiza em espaço, você também consegue uma carga que gera muito menos calor. Então, não se preocupem, pois vocês comprando esse produto aqui, vocês não vão ter aquele problema do celular ficar esquentando muito, ou mesmo também do seu carregador ficar esquentando muito. Pessoal, gostaria de atentar aqui ao fato de que esse carregador, ele atende a diversos protocolos de celulares, de tablets, entre outros. Inclusive de computadores, caso vocês usem para carregar usando a sua entrada PD no computador. A carga usando esse carregador aqui não vai trazer nenhum dano, nenhum prejuízo para o seu aparelho. Pelo contrário, vai garantir uma carga em uma temperatura estável, inclusive em uma temperatura baixa, para não danificar o seu computador, o seu gadget que você esteja carregando. Inclusive, por suportar os mais diversos protocolos, vocês podem perfeitamente usar para carregar o seu iPhone, o seu iPhone, o seu Samsung, o seu Xiaomi, o seu ThinkPad, entre muitos outros aparelhos. E tudo isso, pessoal, ao peso de apenas 108 gramas. Ele é bem compacto, bem leve também, e você pode estar colocando ele na sua mochila, enfim, levar ele para tudo quanto é tipo de lugar, sem que ele venha causar problema para você por causa do tamanho. Eu vou tirar aqui essa capa, justamente para mostrar para vocês o quão bonito e o quão bem acabado é esse produto, realmente gostei bastante. No final do vídeo, eu vou trazer alguns takes mostrando o produto em si. Ele traz algumas especificações aqui atrás, então caso vocês tenham dúvidas do uso dele, podem estar consultando aqui também. Inclusive, quem tiver dúvida em relação a esse produto, eu gostaria de dizer que chegou em duas semanas. A gente comprou pelo AliExpress, a gente vai deixar aqui o link na descrição do vídeo e também nos comentários. Então, corre lá, já garante seu. Eu estou muito satisfeito pelo design muito moderno desse produto. E bem, nada melhor do que encerrar o vídeo, levando ele ali na parede, para a gente também conferir como é que é ele ligado, enfim. Vou fazer também um pequeno vídeo mostrando no celular como que ele se comporta, para mostrar para vocês que justamente ele atende o protocolo do Samsung Galaxy S20 FE, justamente trazendo, oferecendo o carregamento super rápido. Então, vem comigo, pessoal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa dica. Aí, pessoal, está aí o nosso carregador GAN GAN com nitreto de galho na parede. Como vocês podem ver, ele tem essa luzinha aqui, é um LED que fica aceso justamente para mostrar que ele está em funcionamento. E aí, agora eu vou fazer um vídeo no celular, mostrando, da tela do celular, mostrando para vocês o carregamento super rápido. Ao final do vídeo, eu vou trazer apenas imagens só aqui do nosso protagonista, que é o carregador GAN. Pessoal, e como eu havia prometido, nada melhor do que trazer a prova real para vocês aqui direto na telinha do celular. Eu vou plugar o cabo para fazer o carregamento aqui do meu celular e vocês vão ver que aqui na telinha vai aparecer carregamento rápido. Então, confere aí comigo que esse é, sem dúvidas, um dos melhores carregadores de parede para vocês adquirirem. E aí, pessoal, já deu aquela bolinha verde, vou baixar aqui a tela para vocês conferirem. Carregamento super rápido. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não menos importante, se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E, claro, deixe aquele like com a gente. Estamos juntos demais na Renda Extra. E, claro, deixe aquele like com a gente. E aí, pessoal, só fazendo uma correção, como vocês podem ver aqui, ele fala tipo C mais USB-A, 45 watts mais 20 watts. Ou seja, a saída, a porta tipo C, ou mesmo PD, ela carrega com uma potência de até 45 watts. E a saída tipo A e a porta USB tipo A, como eu já havia falado, ela carrega com uma potência de até 20 watts. Potência total de 65 watts conjunto. E a porta tipo A, como eu já... A primeira vez.